Boa tarde, quinta-feira, 15 de maio de 2014. Grave acidente na rodovia Presidente Dutra, trecho de Caçapava, complica o trânsito de quem seguia em direção ao Vale Histórico. Seis e meia da manhã, 15 carros envolvidos. Quilômetro 126. As pessoas que estavam no local, momento em que a nossa reportagem chegou, eles estavam impressionados. Algumas pessoas disseram que entraram no nevoeiro e perderam totalmente a visão. Este é o primeiro acidente da temporada de inverno, temporada de neblina da região do Vale do Paraíba. O quilômetro 26 é um local que todos os dias em época de inverno tem acidente, ou seja, tem neblina. Tomara que não tenha nunca mais acidente, não é isso que a gente quer aqui. Mas é importante alertar aqui, você que acompanha o Vale do Jeito, quero agradecer aqui a audiência. O momento que nós estávamos gravando lá no local, uma grande quantidade de moradores que estavam ali nas imediações, que recolheram a carga. O momento em que a polícia chegou para conter. Muito obrigado pela audiência aí aos moradores. Eu estava lá com a nossa equipe, representando o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mostra aí como foi. A carga está dessa forma. O caminhão de leite, toda a carga se espalhou pela pista. Os moradores aproveitaram para saquear a carga. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para tentar conter aí a situação. Neste momento, o guincho da Nova Dutra faz a remoção do caminhão que transportava o leite, sentido Rio de Janeiro. O motorista deste caminhão ficou preso às ferragens. Foi removido pela equipe do Corpo de Bombeiros da cidade de Caçapava e o tenente com mando de área da cidade de São José dos Campos. O envolvimento de 15 carros deixou o trânsito bastante complicado também no sentido capital paulista, por conta da curiosidade. As pessoas que moram neste bairro, em frente à cidade de Caçapava, fizeram a remoção do leite que se espalhou pela pista. São leite de caixinhas. Mostra aqui. São leite de caixinha. Por esse motivo, as caixas que estavam fechadas foram utilizadas pelos moradores. A informação da Polícia Rodoviária Federal, que é uma Kombi aqui, ó. Essa Kombi estava transportando trabalhadores da cidade de São José dos Campos numa outra cidade do Vale do Paraíba. E só nessa Kombi tinham oito pessoas. Mostra aqui pra mim. Olha a parte traseira da Kombi, totalmente destruída nesse engavetamento. A equipe do Corpo de Bombeiros teve que cortar pra fazer a remoção. Oito pessoas estavam no interior desta Kombi, que vinha de São José dos Campos, em direção a uma cidade da região do Vale. Olha aqui, ó. Sangue na porta. As vítimas foram socorridas para o pronto-socorro da cidade de Caçapava. A Kombi totalmente destruída. É isso que a gente vai acompanhando aqui com exclusividade pros telespectadores do Vale Urgente. Kombi da cidade de São José dos Campos, transportando trabalhadores. A parte da frente, o teto ficou totalmente destruído. A gente vai mostrando com exclusividade pra vocês. Os passageiros, ocupantes deste veículo, ficaram por aproximadamente 30 minutos presos às ferragens até que fossem removidos. Mostra lá dentro. Olha lá. Tem sangue aqui dentro. É aqui onde a parte traseira. Dá pra mostrar aqui no banco. Olha só. Exclusividade pra você que acompanha o Vale Urgente. Vem pra cá. Tem mais carro aqui, ó. Mostra aqui. Esse Gol com a parte traseira também totalmente destruído. Foram 15 carros na sua totalidade. Foram três caminhões, um ônibus, uma motocicleta e o resto, os carros de passeio. Vem pra cá. Tem esse Gol aqui, ó. Olha a frente desse Gol. Como é que ficou? Totalmente destruído também. Gol preto da cidade de Americana, que também passava pela rodovia Presidente Dutra. E o motorista foi pego de surpresa por conta do forte nevoeiro. Esse veículo totalmente com a frente da cidade de Taubaté, com a frente destruída. Olha só. E acabou pegando os motoristas de surpresa. A visibilidade bastante prejudicada. O motorista, pego de surpresa, acabou batendo na traseira do outro. Não teve como parar. Foi batendo um carro atrás do outro. Muita neblina. Muita neblina e, de repente, parou o trânsito e foi acontecendo um acidente. Vem pra cá. E só começa a temporada de neblina. O inverno só está começando. Não para por aí, não. Mais um carro aqui, ó. Mostra pra gente aqui. Vem pra cá. Agilidade. É o jornalismo mostrando a realidade nua e crua de São José dos Campos. É um Celta que também teve a traseira totalmente destruída. O ônibus em que nós falamos... Vem pra mim aqui. O ônibus que nós falamos é esse aqui, ó. Ônibus de trabalhadores da empresa Cerveng, que também se envolveu no acidente. Momento em que o trânsito parou. Mostra aqui como é que ficou a frente do ônibus. Olha só a exclusividade pra vocês aqui que acompanham. A Band Vale, nesta manhã de quinta-feira, de um forte nevoeiro que reduziu a visibilidade a zero. E deixou esse ônibus também com a parte da frente destruída. Não houve vítimas neste ônibus aí. Mas neste caminhão, que seria o terceiro caminhão, vem pra cá pra mostrar. Olha a carreta aqui. Uma carreta que também se envolveu no acidente. A frente da carreta destruída. As vítimas foram levadas para a Santa Casa da cidade de Caçapava, a cidade bem próxima aqui. Olha só, destruição total desses veículos. O primeiro acidente na região do Vale do Paraíba por conta da neblina. Vem comigo. Mais um caminhão aqui. É um caminhão 3 quarto que você vai acompanhar agora. Agilidade do jornalismo mostrando em primeira mão pra vocês com exclusividade. Olha aqui a destruição. O baú desse caminhão se partiu como se fosse uma folha de papel. Impressionante o acidente. O senhor estava no caminhão? Eu estava no caminhão, sim. Como é que foi o acidente? O acidente foi assim de repente. Eu estava vindo de repente. Quando eu vim na minha frente já foi batendo um monte de carro. Aí eu vi um me bateu do lado. A neblina fechou tudo que ninguém viu nada. Na verdade eu não vi como foi que aconteceu. A visibilidade reduziu a zero. Reduziu a zero. Ficou zero. Aí eu já vi um bateu do meu lado. Eu já... O meu caminhão jogou. Eu peguei nenhum que eu não vi nem quem foi também. E aí quando eu fui encostando eu só vi sua porrada. Aí saí correndo. Tinha uma moça do meu lado num Celta. Ela já saiu tremendo. Estava grávida e já desmaiando. Eu consegui pegar ela e saí correndo lá pra beira, pro acostamento, pra fora da pista pra poder salvar ela também. É um momento de desespero que o senhor viveu. Um momento de desespero. O senhor tava vindo de onde? Eu tava vindo de Sorocaba. Parou, acabou a viagem. É a viagem que por enquanto hoje... Mas a sua vida tá preservada. Graças a Deus. Os veículos foram armazenados neste recuo, nesse bolsão aqui, pra poder liberar a pista. E o carro da concessionária fazendo o recolhimento de veículos. Situação complicada na rodovia Presidente Dutra. Congestionamento já chega a nove quilômetros. E aumentando por conta da curiosidade também no sentido capital paulista. Como vocês puderam observar, os moradores deste bairro aproveitaram para saquear a carga de leite daquele caminhão. Ó, só pra gente lembrar uma coisa aqui. Essa época do ano, época de visibilidade prejudicada, neblina, frio, baixa temperatura, é bastante complicado. Eu vou contar pra vocês aqui um episódio que nós acompanhamos algum tempo atrás. Estou aqui há 21 anos no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Lá atrás. Tá vendo essa imagem aqui? Segura essa imagem pra mim aí. Pode colocar. Segura aqui que eu quero falar em cima dessa imagem. Olha como é que ficou a imagem que nós conseguimos buscar. Olha como é que estava a visibilidade. Não dá pra ver a lanterna do carro que está atrás do caminhão. Exatamente como vai dizer já já um telespectador. Ou seja, ele acompanha o nosso programa porque mora em São José dos Campos, né? A mãe dele estava lá também. E nós gravamos com ele. A situação ficou bastante complicada, a visibilidade reduzida a zero. E nós acompanhamos um momento, alguns anos atrás, em que fechou tudo. Uma mulher estava no carro. Ela dirigia, na época, uma Brasília e pisou no freio. Quando a visibilidade acabou, né? Desapareceu o mundo da frente dela, ela pisou no freio com medo, temendo alguma coisa. Nesse momento, vinha um caminhão carregado de bobinas de fio. Na época, Sargento J. Carlos, do Corpo de Bombeiros, foi atender essa ocorrência. O caminhão passou por cima do veículo. É uma época difícil e requer muita atenção por parte dos motoristas. Temos mais informações sobre esse acidente, mas eu volto já já, depois do intervalo.